Fala galera, aqui é o VoltaCramBoltaPlayer com mais um vídeo de Last Day. Galera, uma das perguntas que eu mais tenho, inclusive enquanto isso deixa eu passar para o 60fps aqui, que esse fast jogo abre e aí tem que passar estranho. Mas uma coisa que muita galera me pergunta, né? Fala assim, Volta, eu joguei Last Day há tantos anos atrás, há tantos meses atrás, há tanto tempo atrás. Mas voltei, o que aconteceu, o que mudou, como é que é, né? Então, vim falar aqui um pouco, Vinkim, do que mudou no jogo, né? O que facilitou, algumas coisas facilitaram muito, né? E algumas pessoas que estão recentes no jogo não fazem nem ideia. Isso é muito normal. Jogos que têm muito tempo, aquilo que era difícil no início, se tornar muito fácil. E nas novas coisas que chegam, que são difíceis, né? Então, isso aí é muito de boa. Então, para quem está começando, galera, o jogo agora, né? O início, ele está muito mais fácil do que era antes. E eu posso dizer porque eu jogo esse jogo desde o início, desde o segundo mês. O primeiro mês eu não joguei. O segundo mês de lançamento eu já estava jogando. Tem quatro anos essa conta minha. Eu já fiz outras duas, já fiz outras quatro contas, né? Sendo dessas quatro, três, eu peguei elas bastante, né? Então, eu já sei muito como funciona o início. E eu peguei esse início em várias épocas diferentes. E cada vez fica mais fácil. O início do jogo, ele é muito da hora de jogar por causa disso. Por quê, galera? A gente tem aí muitos mais crafts aí, né? Do que era antes, né? A gente tem passos de temporada dando prêmio. Quando você começa na sua base, você já tem uma basezinha ali com as páreas de level 3 e level 2. Você já fez coisa que começava sem nada, né? Quando você está começando, aparecem alguns eventos aí que te ajudam muito, né? O evento do avião. Aí tem eventos novos como o do comboio. Tem ali do acampamento. E tem alguns outros eventos que não tinha antes, que ajudam aí muito, né? O próprio hotel, né? Que é uma localidade aí que você vai só em algumas vezes no início. Depois não vai mais, né? Que ajudou bastante aí o tanque, o tanque a TV não, a moto, né? Que a gente joga aqui no Banque Alpha, né? Ela era muito difícil. Tinha gente que um ano jogando, seis mil jogando, não conseguia a moto agora com um mês de jogo aí. Dependendo da situação, duas semanas de jogo, você consegue aqui montar a moto fácil, sem gastar nada. Tem o guia da sobrevivência, que ele tem a parte gratuita. Você apaga, você completa missões, que te ajuda demais. Se você quiser comprar o guia da sobrevivência, que é R$15, vai te dar ajuda ultra maior. Pode usar o Kawai também. A coisa que tem agora no momento, que não tinha antes, que você pode tirar R$15, R$15 no Kawai. Hoje mesmo, só assistindo o vídeo e convidando outros amigos, como estou te convidando. Então, baixa ele na descrição, crie sua conta. Depois vai lá no perfil do aplicativo e coloca o código de convite que está na descrição. Você não precisa de conta bancária para estar usando dinheiro. Se você tiver conta bancária e quiser usar ela, melhor ainda. Então, baixe na descrição. Então, a gente tem várias localidades ali que vai te dando alguns prêmios. Então, aumentou muita coisa. O mais recente aí é essa parte aqui de cima. Só que essa parte aqui de cima é para quem já está um pouquinho mais avançado. Não quem está realmente iniciando ali. Então, galera, o jogo mudou demais. Mas uma coisa aí que, putz, ajudou muito é a energia lá em cima, galera. A energia era de R$100, agora ela está para R$200, tá? Quando a QF colocou, ela falou assim, ó. Chegou a pandemia, todo mundo vai ficar em casa. Então, nós vamos jogar mais. Vamos colocar R$200 de energia para você jogar mais tempo o jogo. Então, quando eles postaram, seria basicamente que ia durar pouco e depois eles voltaram para R$100. Acabou que deve ter um ano que está isso aí. E eu espero que eles não voltem para R$100. Deixe R$200 mesmo. Porque ajuda demais. Porque quando você para de jogar, você vai dormir ou vai trabalhar. Alguma coisa do tipo. Quando você volta a jogar, já está cheia ali a energia. Você consegue fazer muito mais coisas. Isso daí é sensacional. Você conta com a energia, conta ali com os anúncios que você pode ver para ganhar mais energia. Se tiver montada a moto, tiver gasolina, pode usar a gasolina ali, né? E, galera, essas áreas aqui, as predeiras e as florestas, né? Diminuíram a quantidade de zumbis, né? Eram muito mais zumbis que tinha antes. Eram localidades mais difíceis. Então, hoje você consegue farmar mais fácil, né? A gente tem a mochila tática que foi liberada aí, né? Que não dá para craftar, mas a gente ganha em premiação. Quem consegue ela, consegue farmar muito mais, né? Farmar, levar muito mais coisas. Antigamente, a mochila mais top que tinha era a militar. Cadê ela? Passei por ela? Cadê? Cadê a mochila? Essa daqui, né? Então, a gente não conseguia levar tanta coisa assim. A moto em si, mesmo para quem tinha a moto, não tinha oito espaços, né? Você consegue evoluir a moto ali, conseguir espaço. Então, essas situações ajudam demais, né? Então, vem temporada, vem prêmio de temporada, né? A gente consegue ali uns prêmiozinhos. Então, o jogo hoje, galera, está muito mais fácil do que era antes, tá? Muitos eventos aí da caixa de ajuda, tudo mais aparecendo. Então, tem que aproveitar aí as temporadas, os prêmios, as coisinhas que eles dão. E as dicas do Balta, né? Porque o canal do Balta tem cada vez mais dicas, coisa que não tinha lá quando começou. Porque quando começou, também não conhecia o jogo, né? Agora, tem a dica do Balta para você ficar supimpa no jogo, né? E também aparecem algumas outras coisas que são mais difíceis, né? Como o Banque Bravo, que lançou um local bem difícil ali. Você gasta a arma, mas aqui, você fazendo essas coisinhas e outras coisas, você consegue montar o tanque, a TV, que antes não tinha. Você pode ir no Pântano, né? Farmar algumas outras coisinhas. Hoje já tem o Titânico, coisa que não tinha, né? Então, a gente vai aqui no esgoto aqui, faz o esgoto, faz as entregas, monta o barco, né? E vem pra essa arinha nova aqui. Tem um laboratório ali que não tinha também, né? Delegacia, né? Outra coisa aí que ajuda demais quando você consegue modificar suas armas. As armas ficam mais fortes do que eram antigamente, né? Uma das coisas que mudou, que ficou ruim comparado a antigamente, que antigamente as armas não falhavam. As armas não falhavam. Não existia modificação de arma. Então, você podia pegar a metralhadora que ela não falhava. E hoje, pra isso, você tem que modificar a arma, mas ela falha um pouquinho sua metralhadora, né? Então, assim, foi um ponto negativo. Outro ponto negativo que no laboratório, no Banque Alpha, só tinha primeiro e segundo andar. E no primeiro e segundo andar, você já conseguia os bilhetes pra abrir todas as caixas. Conseguiu os 30 bilhetes vermelhos. Por mais sorte, se você tiver, invadia os dois andares e conseguia ali umas 27 vermelhos. Mas dependendo, se você conseguia 31. Agora, hoje, você invade o segundo, o terceiro e o quarto andar e você não consegue os 30 vermelhos, né? Nem compensa invadir o quarto andar. Então, uma coisa aí que foi ruim é diminuir essa quantidade de bilhetinhos, né? Mas, de modo geral, o jogo facilitou muito pra quem era iniciante. E ele vai começar a ficar difícil quando você começar ali a procurar fazer o tanque à TV, começar a fazer a parede de level 4, correr atrás da parede de level 5. Aí, sim, vai dificultar. Mas o jogo aí, galera, tá com constante atualização, porque o que acontece é o jogo ficar em constante atualização. Se você gostou do vídeo, dê esse like, se inscreve no canal. Eu sou o Balto e te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.